Phantasy Star Online 2 New Genesis era um MMORPG que eu tava de olho. O combate do PSO2 original sempre foi bem elogiado, e ter a capacidade de aproveitar isso em um mundo aberto era uma oportunidade boa demais pra eu passar. Então, eu joguei o game, e hoje vamos falar sobre seus prós e contras, além de comentar um pouco sobre decisões de game design. Eu sou o narrador, e sem mais delongas, vamos analisar Phantasy Star Online 2 New Genesis. Vamos comentar rapidamente sobre o que é o jogo. Ele é um MMORPG de combate do estilo action, ou seja, depende completamente da sua capacidade de mirar e executar os comandos. Ele é totalmente de graça e na sua loja só tem cosméticos, eu pessoalmente não vi nada de P2W. A estética do jogo é uma espacial de fantasia, com muitos lasers, robôs, magias cibernéticas e criaturas bizarras. A história, eu já adianto pra vocês que nesse início não é nada demais, e não me interessou nem um pouco, sendo aquele básico do básico, mas em geral, abaixo da qualidade que poderíamos esperar de um lançamento grande como esse. Então, se você é do tipo que só joga pela história, esse não vai ser o jogo pra você. Mas em compensação, se o que você se importa são mecânicas de combate interessantes, aqui você tem algo que com certeza vai te interessar. Vamos lá, começando do começo, o criador de personagens. Ele é bem robusto e deixa você fazer muita coisa. É um daqueles jogos que você pode ficar horas definindo o seu personagem. Inclusive, a roupa. Em PSO2 New Genesis, roupas são puramente cosméticas, não há equipamentos de armadura, e as armas mudam só a cor até onde eu joguei. Então, na criação de personagem, tem uma boa variedade de acessórios e visuais. Mas pra escolher outros além desses, é necessário conseguir itens específicos, que podem ser obtidos na loja através de dinheiro real ou jogando. Inclusive, é possível liberar mais cabelos, acessórios, emotes, stickers, danças, etc. Você pode ganhar esses itens de diversas maneiras. Mais tarde eu vou voltar a falar sobre o visual. Agora, vamos comentar o tutorial do New Genesis, que é horrível. Mas eu já adianto aqui que o resto do jogo em si tem uma qualidade bem maior do que o design apresentado aqui. Inclusive, pra tirar isso do caminho, os gráficos do game são muito bonitos, os efeitos de luz são bacanas, e aparentemente tudo é muito bem otimizado. Consegui rodar acima da configuração recomendada pro meu PC tranquilamente. E mesmo jogando com gráficos piores pra fazer a live lá no Twitch, tudo ainda tava bem agradável. Inclusive, me segue lá, só procurar narrativando na Twitch. Então, fica tranquilo que esse jogo tem muita coisa pra se elogiar, mas essa parte do tutorial eu tenho que entrar em detalhes, e vocês vão entender o porquê. Fiquei realmente impressionado negativamente como que em pleno 2021 alguém decide por um tutorial desse tipo. Mas quais foram os problemas? Bem, o iniciozinho até que é legal, te colocando em combate logo no início. Isso é bom, porque, afinal, o jogo tá aí pra interagirmos com os sistemas dele, ainda mais um jogo que se sustenta em suas mecânicas de combate. Só que logo começa uma enorme sequência de exposição, com um personagem explicando um monte de informações que não ligamos, como qual é a cidade central, o que são os inimigos e por que estão em guerra. Se você não pular nada, são quatro minutos de exposição sem parar, de um monte de explicações que, na verdade, são irrelevantes pra você, porque, de qualquer maneira, eventualmente esse conhecimento seria dado através da própria percepção do jogador. Um jogo de ação que te deixa preso em uma conversa expositiva por quatro minutos, sem nenhum tipo de elemento de interesse ou engajador, é complicado. São só os caras sentados ali conversando, né? Depois falamos com os personagens na cidade e eles vão dando uns tutoriais. Os três primeiros tutoriais são de combate, mas cada um está em um local distante do outro, o que te obriga a correr à cidade e gastar tempo à toa. O tutorial de combate em si é ok. Aí depois temos mais uma cutscene. O intuito dessas cutscenes é tentar criar algum laço entre o jogador, os personagens e o local, visto que, na história, algo vai acontecer. Mas, infelizmente, não funciona. Além de não termos tempo suficiente pra empatizarmos com os personagens, ele é mal aproveitado e faz parecer que você está ali por uma eternidade. Bem, basicamente, a partir daí, o tutorial acaba. Temos mais alguns combates que vão te introduzindo ao que realmente é o jogo e mais algumas cutscenes pra continuar a história. E como falei antes, ela não é nada demais e, até o momento, não merece o seu tempo. Se você já viu qualquer anime, jogou qualquer JRPG ou coisa do tipo, você já sabe o esquema dessa primeira parte do game. Os pontos da campanha que envolvem combate com novos tipos de inimigos são legais e ajudam você a entender o comportamento das criaturas pra enfrentar elas depois no mundo aberto. O que é muito positivo, fazendo com que o jogador iniciante tenha um momento pra se acostumar com o desafio e ficar mais confiante quando faz isso com várias outras pessoas. Eu gosto muito quando os jogos fazem esse tipo de coisa, um momento mais seguro pra você se preparar e aprender pra então botar você em uma situação de estresse maior. Inclusive, vale a pena falar sobre esse aspecto dos inimigos no jogo, que conta com uma variedade de adversários menor do que você tá acostumado. Mas isso é acompanhado de criaturas com comportamentos, habilidades, fraquezas e padrões bem mais inteligentes e interessantes do que o seu MMORPG padrão, onde só muda a skin do bicho e o valor do dano que lhe dá. Por exemplo, tem um alien gordão que tem um ponto fraco nas costas, mas ele constantemente tenta te dar uma abundada se você estiver focando nesse ponto fraco. Então exige que você tenha uma atenção no que você tá fazendo e contra quem você está lutando. Isso foi muito legal de ver em um jogo de mundo aberto. Porém, eu acho que esse detalhamento nos inimigos causou uns problemas na produção. E vou falar sobre isso mais pra frente. Os bichos podem até ficar repetitivos, até porque os dolls, que são os inimigos, compartilham as mesmas cores e padrão visual em geral. Eles são azuis, com as partes cinzas, e então ficam vermelhos. E isso pode cansar você visualmente, já que não tem um estímulo visual novo pra te deixar animado. Só que o desafio do combate sempre existe, e esse aspecto é super positivo. Inclusive, existem três tipos de câmeras diferentes que usa um espadão. Existe uma mecânica dele que se eu soltar um golpe no momento certo, enquanto recebo o golpe do inimigo, eu potencializo o meu ataque e também dou um contra-ataque. Isso recompensa quem joga melhor e aprende sobre o inimigo. E sabe o que também me recompensa demais? É você dar like no vídeo e se inscrever no canal. Toda semana trago análises técnicas de animes, mangás e jogos. Inclusive, tem uma trilogia de vídeos sobre game design de MMORPG. Não vou citar nenhum termo complexo hoje, mas nesses três vídeos você vai poder ver diretamente os parâmetros pelos quais essa análise foi feita. Continuando. Não joguei com as outras classes, mas sei que existem algumas mecânicas que recompensam o jogador de cada uma delas. E todas elas têm um estilo de jogo completamente diferente. Também temos a esquiva perfeita, se você der um dash na hora certa, o dano é anulado. E no caso do Hunter, seu próximo ataque dentro de uma janela de X segundos ganha um buff. Como falei, a árvore de habilidades não adiciona muitos golpes novos. Mas os próprios golpes que já vêm liberados abrem muito espaço pro gameplay. Eu já comecei a entender qual o melhor momento pra usar cada skill de ataque do meu Hunter. Como posso usar elas para me estabilizar no ar, usar impulso pra me movimentar, ou melhorar o meu DPS, me colocando em perigo pra usar o parry. E é, você não ouviu errado. O jogo conta com muito combate aéreo. Todas as classes têm um esquema pra elas ficarem no ar e se movimentarem, através de dashs, habilidades, golpes básicos e tudo mais. Claro, algumas são melhor do que as outras, mas todas conseguem. O motivo pra isso? Então, muitos inimigos são colossais e possuem pontos fracos específicos em locais de difícil acesso. Então, aprender a se movimentar no ar e ter um combate 3D é essencial, porque cair lá do alto nunca é bom. Inclusive, tem uma classe que joga basicamente como um personagem de Shingeki no Kyojin. Se você queria ser o Levi e derrotar Titãs, acho que esse jogo vai te atrair. A versão original do jogo, entre aspas, que é o PSO2, possui as mesmas classes e algumas extras. Em geral, todas elas são bem mais complexas nesse outro jogo. Então, se você não liga pra um mundo aberto, jogar o PSO2 clássico pode ser muito melhor pra você, já que os desafios vão ser bem mais variados e as classes bem mais complexas. Mas, voltando a falar do New Genesis, teve um momento que me impressionou positivamente, que foi como o jogo me ensinou a fazer coisas sem a necessidade de um tutorial. Durante a live, estávamos em um desafio onde precisávamos derrotar o bicho antes de X tempo e eu não tava conseguindo de jeito nenhum. Bem, eu poderia simplesmente upar mais, voltar e conseguir. Ou, eu podia pensar. E decidi pensar. Fiz algumas tentativas analisando o comportamento do bicho, pra aprender como posso counterar os golpes dele. Testei qual o melhor tipo de mira pra mim e em que momento é bom trocar as miras. Sozinho, descobri como utilizar as minhas habilidades pra poupar tempo, utilizando o meu golpe geratório com a espada gigante pra me locomover e dar dano ao mesmo tempo, ao invés de precisar ir correndo atrás do bicho. assim consegui completar o desafio e foi muito satisfatório. Muito mais foi ensinado ali pra mim do que qualquer tutorial poderia fazer e tudo graças a um desafio secundário opcional dentro de uma quest. Então, se você procura algo meio próximo de um jogo de luta, com frame de invulnerabilidade, cancelamentos de golpe pra outro e tudo mais, esse jogo pode ser melhor do que você esperava. Esse desafio que eu falei era um kukum, um kazulo, salas espalhadas pelo mapa onde ao completar ela, você ganha um ponto de habilidade. Nesse jogo, os pontos de habilidade estão travados atrás de vários tipos de desafios diferentes, que ensinam mecânicas importantes e aperfeiçoam o que você já sabe. Achei essa abordagem muito legal, porque os desafios são relativos a habilidades pertinentes no jogo. A única coisa que eu acho que poderia melhorar é o visual das salas. Eles ficam repetitivos com o tempo. Outra mecânica interessante é o PSE Burst. Em quase todos os momentos, há um evento ocorrendo em várias áreas do jogo. Conforme você mata as criaturas, o nível de ameaça do local começa a aumentar, até que chega no máximo, o PSE Burst. Então, um mega-chefe aparece, o que é sempre divertido. Essa mecânica incentiva todos os jogadores a jogarem em grupo e se ajudarem. Afinal, todo o loot é instanciado, então, se nós dois matarmos um bicho, nós dois ganhamos a recompensa. O único ponto negativo desse sistema é que exige uma população ativa. Enquanto temos vários jogadores online, isso é muito divertido, rápido e intenso. Mas, após algumas semanas de jogo, conforme as pessoas voltaram para o PSO2 normal e outros pararam de jogar em geral mesmo, depois dessa novidade do New Genesis acabar, esses eventos ficaram cada vez mais difíceis de se ativar e os chefões cada vez mais demorados para se matar, o que acaba reduzindo o custo-benefício de participar dessa mecânica. eles tentam resolver isso com quests diárias e semanais incentivando a participação. Mas existe um PSE em cada área do jogo, então, além de não prender quem já saiu, quem entra só para isso ainda é dispersado para vários pontos diferentes, deixando a zona de menor nível mais abandonadas. Outra coisinha positiva do jogo é que as poções e os revives são de graça e estão em todos os mapas, o que é uma conveniência bem legal. Fora os teleportes e a capacidade de entrar em desafios de cocuns e torres de qualquer lugar, desde que você já tenha falado com eles e nem precisa ter feito, só falado mesmo. Tá na hora de vermos mais alguns problemas. O mundo é meio vazio, os mapas são grandes, mas não são populados por nada de interessante, tem os bichinhos da natureza e só. Fora eles, existem alguns pontos de objetivos e uns aliens pra matar, mas isso não é o suficiente pra parecer algo realmente vivo e imersivo. Não temos NPCs pelos mapas, quests, atividades diferenciadas, tudo fica concentrado na cidade principal e o jogo se resume a matar tudo que se move. E nesse aspecto é bem divertido, porém, você começa a pensar por que eu tô matando? Em certo ponto, o desafio mecânico não é mais um motivador, a história também não anima e você percebe que está repetindo as mesmas atividades a horas e horas sem parar. Isso fica bem claro quando o jogo te pede pra alcançar um certo nível de poder pra continuar e pra isso você precisa grindar muito. Ah, essa parada nos leva a outro ponto. o jogo exige que você use o sistema de refinamento, liberação de potencial e vários outros pra você progredir. Porém, em nenhum momento isso é dito de maneira clara e enfática pro jogador. Tem aquele tutorial básico que apresenta a mecânica e fim. Não que isso seja algo de outro mundo, mas ele confia muito que você já tem informações do PSO2 normal e isso eu vou falar mais pra frente também. No New Genesis, basicamente, você evolui pegando algum equipamento bom e refinando ele até onde puder, usando outros equipamentos como sacrifício. Em vários momentos, eu simplesmente ia grindar PSA Bursts e tentava dropar armas boas pra eu refinar a minha atual, o que não é uma atividade tão legal assim depois de horas e horas fazendo a mesma coisa. O desafio e a novidade começam a diminuir, e o fato de ser o mesmo conteúdo o tempo todo cansa. Fora esse sistema, existem vários outros sistemas e menus que vieram do PSO2 normal e que podem ser bem intimidadores pra um iniciante. Fora que a interface do menu em si também pode ser meio confusa pra quem tá chegando agora. A fundação do gameplay loop essencial é boa, mas parece que estamos em um beta ainda. Não tem espaço pra esse gameplay realmente brilhar. E a decisão de quase todos os inimigos seguirem os mesmos esquemas de cor e design realmente tira parte da novidade de enfrentar algo novo. Eles não têm personalidade, não têm vontade, estão lá só pra gente matar. E isso tira um pouco da minha vontade de dar o meu melhor pra superar o desafio. Ah, e lembra o que eu falei sobre os visuais? Eu fui ficando mais forte, mas o meu visual continuou o mesmo. Uma coisa que gosto muito em jogos é como nosso personagem se transforma na jornada, seja mudando sua aparência, equipamentos, habilidades e modos de jogo. No PSO2 New Genesis, as habilidades são basicamente as mesmas do início ao fim. Sua aparência não tem conexão nenhuma com a sua jornada e o gameplay até muda, mas apenas pra um refinamento do que você já estava fazendo. Uma alternativa é você upar outras classes, já que todas estão liberadas no mesmo personagem. Só que no fim, nada muda de verdade, pelo menos foi o que eu senti. A parte do gameplay em si é recompensadora, mas eu não senti uma jornada de MMORPG, não senti que o meu personagem estava cada vez mais se tornando alguém importante, irado ou mais forte. Claro, eu como jogador melhorei, mas o espaço que eu tenho pra me expressar em geral, senti que era apertado demais. Os efeitos visuais te distraem por um tempo, mas logo você percebe que Phantasy Star Online 2 New Genesis é bonito, mas vazio. Olha, como jogador, não sei se o game foi lançado no melhor momento possível. Parece que ainda está em um beta, com muito conteúdo para ser adicionado. Eventualmente, o jogo pode melhorar, mas pelo que eu vi, os jogadores de PSO2 já voltaram para o PSO2, e os novos jogadores simplesmente foram para outros jogos. A SEGA teve uma atitude ousada em fazer um spin-off do jogo original, ao invés de um Phantasy Star Online 3. E antes, eu até me referi a esse jogo com esse nome, mas depois de jogar até o final, percebi que realmente existem muitas coisas que foram carregadas do jogo original para cá, tanto positivas quanto negativas. E no final, o jogo meio que ficou perdido na sua identidade. Ele traz muitas características de um jogo instanciado, como por exemplo, fazer a cidade ser o ruby central do jogo. e de mundo aberto, acaba que o que eles trazem é basicamente só o mapa. O jogo tem muito potencial para evoluir, mas não consigo me obrigar a jogar mais. Minha época de grind chato para chegar no endgame já passou. Mas nesse jogo, nem um endgame de fato a gente tem. Talvez o mais próximo disso sejam as missões urgentes que do nada aparecem, que exigem que você tenha um alto nível de poder para poder entrar na instância do evento. Antes de acabar o vídeo, vamos resumir os prós e os contras. Prós Muito bonito e otimizado, pelo menos no meu PC. Não sei se outras pessoas tiveram problemas com isso. Bom criador de personagens. Sistema de combate muito bom e para quem quiser mais complexidade ainda, pode usar o mesmo personagem no PSO2 clássico, são dois jogos em um. Sentimento de evolução do jogador e não apenas números maiores. Sistema de trials tem potencial enorme para ensinar e desafiar o jogador. Inimigos possuem padrões interessantes, não sendo apenas o mesmo inimigo com números e cores diferentes. E o jogo te incentiva a combater em grupo, mesmo que indiretamente. Contras. O mundo é vazio em geral. São muitos menus e mecânicas que foram carregados do PSO2. Tutorial horrível. Exige um certo grind para aprimorar mecânicas que não foram explicadas com a devida importância. Se torna repetitivo rápido, história é fraca e eu pessoalmente não senti a progressão do meu personagem no mundo. A partir desses pontos, cabe a você decidir se esse jogo é interessante, se você vai dar uma chance ou se vai voltar quando a expansão sair. E aí, qual sua opinião? Já tinha jogado antes? Pretende jogar? Me diz aí nos comentários. Também curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber mais análises de animes, mangás e jogos. Compartilhe o vídeo aí para dar uma moral, isso ajuda mais do que você imagina. Depois, dá uma olhada nos vídeos de game design de MMORPG, com certeza você vai aprender muito. Também já fiz vídeos sobre jogos de luta e como o combate de PSO2 bebe um pouco da mesma fonte, é provável que você curta também. Apoie o canal se tornando um membro. A partir de 5 reais você tem vários benefícios. Também pode assinar pelo PicPay, QR Code na tela e link na descrição. Compre produtos na Amazon utilizando o meu link. Separei várias promoções de mangás para vocês, assim vocês conseguem também me dar mais uma força. E esse vídeo só foi possível graças aos heróis do canal. Aos Iris Martins, Igor Brito, Jack Browse, Maffer Med, Overhaul Engenharia de Manutenção, Pedro Henrique Mato, Souza de Santana, e a todos que apoiam o meu trabalho. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho